Você curtir a Copa do Mundo de uma maneira completamente diferente daquela que você curtiu ao longo do mundo. Por esse enel que a gente vê e entende. É uma linchura do futebol dentro das quatro linhas e do futebol fora das quatro linhas também. E acho que é o caso da Jojo, que tem uma linguagem popular, espontânea... E aí? E aí? E aí? E aí?